Olha, 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 olha isso, tá dura a friçãozinha aqui, hein? Olha só, quem será? Olha! Deixa eu até abrir um pouquinho pra não... Olha o Márcio aí, desempenhando, tá com o peixinho, bacana, briguinha boa. Briguinha boa, quem será, Marção? Quem será? Olha! Olha o que o Márcio pegou, quem será? A briga é muito boa, hein? A briga tá, nossa, tá levando a vara lá pra baixo do barco, meu. Olha só, quem será que o Marção pegou? Tô chegando aqui na ponte, os caras já tão aí, ó. Hoje a pescaria é com o Renato e com o Márcio. Olha lá, o Renato já tá ali, ó, jogando a linhazinha dele. Vamos ver, cadê? E aí, bom dia! Bom dia! Tá tão filmando aqui. Fala, Renato! Fala, Márcio! Então, estamos aqui de novo na prédio Santa Cruz dos Navegantes, famosa pouca farinha. Olha aí, o barco do Renato já tá na água, hoje o Márcio veio junto também. Pra quem não sabe, eu só conheço o Renato por causa do Márcio. Então, isso aí, o que esperamos no dia de hoje? Hoje a pescaria vai ser de pindoca aí, nos navios afundados, barco afundado que tem por aí. Vamos ver se a gente pega um robalo aí, uma miraguaia, uma pescada. Peixes predadores. E aí, Márcio? A expectativa é grande. Roubalão, roubalão na área aí. Hoje vai sair. Então, hoje, pessoal, é pescaria com isca artificial só de fundo. Jump jigzinho, camarão com jig head. Vamos ver o que acontece aí. Bora pro vídeo. Mais uma vez aqui, pescaria com o Renato. Já tenho mais dois vídeos antes dessas pescarias, hein? Conferem lá. Pessoal, acho que não deu nem oito horas ainda, tá um baita de um sol. Um monte de barquinho pescando aqui. Um monte. O mar tá lindo. Espero não ser VAR hoje, né? Tamo aí. Márcio e o Renato já tomaram a catucada aí, mas ainda não veio. Não sabemos o que é o peixe. Mas o dia promete. Aê! Primeiro do dia. Renato pegou alguma coisinha aí. O que será que é, Renato? Quem que é? Ó, já foi. Tem um peixinho aqui. Vamos ver o que que é. Ai, caraca. Quem será? Só falta ser Bagri. A briga é boa. Olha, gente. Ai, caraca. Ô, louco. Ô, louco. Quem será, meu? Só falta ser o Bagri. Não seja Bagri. Não, não é Bagri não, cara. Olha, olha. Olha, olha. Tomando linha, mano. E tá dura a friçãozinha aqui, hein? Olha só. Quem será? Olha. Deixa eu até abrir um pouquinho pra não... Vamos lá. Com paciência. Curvininha, será? Eu apostaria na curvininha, hein? Será que é uma curvininha? Vamos ver quem é. Tá meio paradão. Quem será? Com paciência. Olha. Olha. Gente. Curvininha. É um peixinho bacaninha aqui. É um peixinho bacaninha. Com paciência. Te traz, recolhe. Tem hora que ele quer vir? Tem hora que ele não quer vir? Hoje não trouxe o Passaguá, né, Renato? Ah. Eu tenho um alicate. Pera aí. Caraca. É curvina. Curvininha aí. Curvininha bacana, gente. Bacana a curvininha no jiguezinho. Baratinha, caseiro. Pintado com esmalte. Olha a curvininha. Curvininha bacaninha. Ver se eu consigo fazer aqui. Ela já já se entreguei. Vou pegar na mão mesmo aqui na boca. Vai lá. Aí, caraca. Ela mordeu meu dedo. Aê. Caraca. Olha só, né. Olha o bicho. Curvininha de um palmo, dois palmos e umas lambuja. Olha isso, gente. Deixa eu ver se eu já consigo tirar o anzol aqui. Essa vai para a panela, né? Deixa eu mostrar a isquinha aqui, vai. Chumbinho, formato baratinho, que você compra em qualquer loja de pesca aí. Isso aqui eu comprei na Maripesca. Vai, Danilo Dog. Pintei com esmalte roxo, que eu gosto de usar no final de semana. E a isca no final de semana. Tá não é o esmalte na mão, não. E tá aí a curvininha, gente. Essa aqui, ela vai para a panela. Dá um look. Olha só. O naipe da curvininha. Show de bola. Caraca. Caraca. Aí, ó. Hoje é com peixe e sem Hugo, hein? Será? Vamos lá. Valeu, Marçal. Renato tá com peixinho. Quem será? Renato, quem que é? Cocoroco. Eita, nois. Cocoroquinha. É isso aí, tá? Já saíram três peixinhos no dia. Foi lá, Cocoroquinha. Maravilha. Ei, Renato. Mais um, Renato. Estamos na expectativa. Renato trazendo a manhinha. Peixinho tá vindo, tá vindo. Curvininha. Aê. Curvininha no giguizinho. Cor de laranja. Os dois estão com laranja. Eu tô com roxinho. Curvininha. Vai crescer. Eu não tava postos aqui. Olha o que o Márcio aprontou, gente. Olha o que o Márcio aprontou. Bem na hora que eu tava tirando a água do joelho. Aê, Márcio. Tem mais ninguém dedão nessa pescaria. Show de bola. Olha o Márcio aí. Desempenhando. Tá com peixinho. Bacana. Briguinha boa. Briguinha boa. Quem será, Marção? Quem será? Olha. Não acredito. No barco, velho. Era um robalo. Era um robalo de medida, meu. Não acredito. Não acredito. Puts. É, então eu fiquei olhando o barco robalo. Nem pensei que foi no to-base. Eu acho que foi no laranjinha ali. Mostra aí. Aproveita o momento. Mostra aí o que você tá fazendo pra pescar. Dá uma pindoca. Dois suportes. Pra cada lado ali. Tem um baitzinho. Tem outra cor aí. Tá. Two bait, gente. O que quer dizer? Two, dois. Bait e isca. Duas iscas. Entendeu? Essa é a técnica do two bait aí. Duas iscas na mesma jogada. Duas iscas artificiais. Uma que é a pesada. E outra sem pezinho, só no anzol. Uma softzinha no anzol. Filma. Um peixinho. É um peixinho. Vamos ver o que que é. Tá filmando mesmo aí, Marção? Tá, né? É pequenininho. Tá trimilicando. Quem será? Quem será esse peixinho? Curvininha? Cocoroca? Canguá? Quem será? Ó, roubalo. E bonito. Bonito, meu. Aê. Olha. Na manhã, pra não perder. Deixa eu abrir bem aqui. Se ele quiser correr, ele corre. Tá aqui. Pegou no... Agora eu fiz igual o Março. Botei dois... Dois anzóis. Pegou, acho que no mais... Não, pegou no mais curtinho. Bom. Fica calminho que eu vou te pôr pro barco. Não tá calminho, não. Roubalinho, roubalinho. Caraca. O cara do mito aí, Renato. Quer coitar, será? Ainda mais pra frente. Não, eu vou. Vai, eu vou. Aê. Bonito. Meteu os dois anzóis pra boca, meu. Não, então... Caraca, vamos ver se dá medida. Ó, roubalo peve é 30 centímetros a medida, né? Ah, esse aqui dá medida já. Meu palmo tem 22, 23. Mais 10 centímetros aqui. Show. Pessoal, tô com vontade de comer roubalo. Hoje eu vou comer roubalo. O anzóis pegou por um lado e... Saiu pelo outro da boca. Tá bem fisgado. Esse aqui não soltava, não. Deixa eu ver se dá medida mesmo, vai. Só confirmar. 22, dá. Esse vai pro frito também, hein? Roubalinho, peva. Valeu. Aqui mostrar, então, como é que tá a minha esquinha. Esse aqui é um gigzinho de 15 gramas. Aí eu ponho no próprio snap. Eu pus um anzol aqui, né? Esse mais curtinho e um mais compridinho, que tava na outra isca. Coloquei também pra ajudar na... Ver se fisgava o peixe. Fisgou nesse mais curtinho aqui. Nesse aqui mais... Nesse mais curtinho aqui. Vamos ver se pega mais roubalinho. Vem com a encrenca. Ó o Márcio. Boa, Marção. É o roubalinho. É o roubalinho. É o pneu. Boa. Boa, Marção. Pevinha. Esse não escapou. Show. Aê, Marção. Renato, cadê o roubalo, Renato? É, deu uma parada, né? Aliás, é eu que tô tendo a roubalo, né? Não, mas daqui a pouco tu vai pegar o maiorzão aí, meu. Esse pequenininho foi o que pegou mais com o maior. E pegou onde, Marção? Pegou no gig, né? Na pindoquinha. Não foi na soft. Isso aí. Legal. Vamos continuar a pescaria. Pô, tô até pegando a entonação do Ismael de falar, meu. Ismael fala tudo. Vamos pegar a pescaria. Só pega, só pra quem gosta. Amigão. Vocês viram o vídeo do Ismael, pessoal? Vê lá o vídeo do Ismael. É o vídeo que tá o pontinho secreto. Vê lá que vocês vão gostar. Ó, três caras fazendo assim com a vara, ó. Pindocando. Aqui na maior paz. Vai entender, hein? Vai entender o gosto, né? Cada um tem seu gosto. A gente tem esse gosto aqui. Ficar pegando os peixinhos. Furando boca de peixe. O outro leva pra comer, hein? Aê, Marção. O que que é? Aê, agora é grande, hein? Opa! Esse representa. Esse aqui representa. Como é que é o nome desse peixe, Marcio? A michola. Famosinha michola. A michola. Só pra assustar o coração do pescador. Ele tava lá se encostando no travesseirinho aqui e bateu o peixe. Já acordou, né? Já pode se pensar. Mas é ela, a michola. Meu filho pegou uma, ó. Essa aqui é a bichola. É, pai. Essa é a bichola. Bichola. Vai lá. Fala, Margulhos. Tá, bichinho. Maravilha. Maravilha. O que o março tá trazendo? Vamos ver. Olha, pai do céu. Que balão bonito. Que pevão, gente. Que pevão. Quer que eu metia a mão nele aqui, na boca? Maravilha. Caraca. Bonito, Marção. Bonito. Bonito, Marção. Aê. Olha só. Que roubaiaço, velho. A gente tava reclamando dessa rodada que tava fraca. Rodada é o seguinte. Você joga o barco pra lá e vem trazendo. Olha. Que pevão, Marção. Que show de bola. Caraca, minha vara quase foi pra água. Show, show. Vamos lá. Tô com a vara aqui na linha na água. Esse vai... Valeu, Marção. Já tá imaginando aqui, meu? Como é que vai ser, Marção? Vai ser no sashimi, vai ser no fritinho. Depois decide. Parabéns, putz. Show de bola. Aê. Olha lá o Ismael ali, gente. Quem lembra do Ismael? É pequenininho, acho que é Michole. Pegou com o gig parado, meu. Eu falando com o Ismael ali atrás, ó. O Ismael tá ali, gente. Tá filmando aí, Marção? Acho que tá, né? Tá. Vamos ver quem é. Micrinho, micrinho. Deve ser o... Olha o roubalo pequeno, a Michole, a Cocorota. Ixi. Roubalo não é. Putz. Aê, ó. Michole. Criada, criada. Michole. Pegou pela beicinha. Já foi. Valeu. Aê. Bateu um peixinho aqui. Tá pesadinho. Trouxe ele pra não ser bague. Peixinho parece bonzinho. Minha linha. Parece bonzinho o peixinho. Vamos ver o que que é. Olha, roubalinho. Ai, tá na pelica. Tá na pelica, meu. Tá na pelinha, gente. Não, minha linha fudeu-se aqui. Não vou forçar ele, porque ele tá na pelinha. Por favor, cara, porque... Olha a linha do dog. Vai que dá, vai que dá, dog. Aê. Aê. Olha. Aê. Bora. Bonito esse aqui também, hein? Opa. Medidinha também. Show. Putz, para de fumar, Marçal. Pesca aí, pesca aí. Deixa eu me virar. Valeu. Valeu, Marçal. Aqui, gente. Roubalinho bonitinho. Tá bem fisgado. Achei que tava quase no canivete. Valeu, Marçal. Olha que bonito o roubalo. Esse aqui também vai pra degustação. Renato. Renato desempenhando. O que será que tá vindo aí, Renato? Tá trazendo a manhinha. Curvinita. Olha lá. Curvininha desse tamanho, gente. Já dá uma briguinha legal no materialzinho ajeitado, viu? Olha. Bacaninha. Boa. Aê, Renato. Renato pegou peixinho. Baiaca, meu. Olha. Baiacau bandeira. Esse aí é divertido, hein? Esse aí vai dar dentada nos outros no viveiro aqui? Não. Não? Boa, Renato. Foi sim. Renato. Renato com peixinho. Quem que é, Renato? Pescadinha. Maravilha. Estamos aqui já na frente da Náutica. Renato soltou aí. Estamos aqui já na frente da Náutica. Olha o que o Marcio pegou. Quem será? A briga é muito boa, hein? A briga tá... Nossa, tá levando o barco lá pra... A vara lá pra baixo do barco, meu. Olha só. Quem será que o Marção pegou? Não seja bagre. Tá parecendo... A briga tá excelente. Ixi, foi mal. Baiacau. Boia. Olha... Esse aí, se vier, vai dançar, viu? Olha, baiacauzão. Vem, 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 vem. Animal, Marção. Olha só. Pra fechar o dia. Pra fechar o dia com o baiacuzão. Que maravilha. Ó. Arrebentou meu camarão. Ah, mas vale a pena, ó. Sobrou camarão, mas o tamanho do baiaca, meu. Bonito. Isso é uma delícia. Os dentinhos. Aê, Marção. Ó a poita aí pra não pegar em rosco, ó. Deixa eu até tirar o meu daqui. Pescaria, show de bola, pessoal. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Dê aquele joinha, comente, compartilhe com seus amigos. Valeu, Renato. Valeu, Marção. Valeu, Valerio, gente. Show de bola essa pescareia aí. Um forte abraço e até sexta-feira que vem. Um forte abraço e até sexta-feira que vem.